O traço ao lado da palavra, a palavra que desenha pensamentos. Um homem que brilhava sem dizer nada. Paulo Caruso era o nome dele. Arquiteto não respeitava a geometria, o cálculo, a lógica. Seu edifício estava fundado na observação crítica do mundo e de seus personagens. Estava à vontade no jornalismo. Contamos ainda com as caricaturas em cima do lance do nosso pai da matéria, Paulo Caruso. Na política, nas artes, cenários onde o cálculo não costuma ser exato. Fez do Roda Viva seu ateliê para desenhos, charges, caricaturas carregadas de ironia e humor. Paulo resumia tudo em traços ligeiros, como se fosse possível jogar palavras e ideias num liquidificador mágico e transformá-las num rabisco. Resumo de pensamentos de quem estivesse no centro da roda. De certa forma, era um talento que registrava as grandes linhas de pensamento do país, as tendências culturais, os avanços e retrocessos, as mudanças que o Brasil atravessou nas últimas décadas. Momentos de alegria e dor, conquistas e decepções. Paulo Caruso voou para a terra mais distante. Em algum lugar do céu e do mar equidistante, pode agora disparar seus pincéis, suas cores e pintar o mar, o pôr do sol, com cores vivas e nebriantes. Lá em cima se diverte pintando o sete, olhando o sete de supetão. Talvez apareça entre as nuvens, moleque, fazendo uma charge de um político falastral. Ou quem sabe nos surpreenda com sua assinatura num arco-íris. Olá! O Roda Vivo está no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E também em todo o mundo, por meio das nossas plataformas digitais. Nosso programa de hoje começou, como não poderia deixar de ser, com uma homenagem ao nosso mestre Paulo Caruso. A alma do Roda desde a sua estreia em 1986. Mas, como aprendemos com ele, que nem nos momentos mais difíceis abriu mão de retratar o nosso tempo, a roda tem que continuar a girar. Nesta segunda-feira, iniciamos uma série de entrevistas dedicadas ao Mês da Mulher, trazendo convidadas que representam a importância da mulher em diferentes espaços da sociedade. A nossa convidada de hoje é uma das únicas, uma das duas únicas mulheres a terem assento na mais alta corte de justiça do Brasil. Foi também apenas a segunda a ser nomeada para o Supremo Tribunal Federal, em 2006. Desde então, foram muitos os paradigmas quebrados por ela, como ser a primeira mulher a usar calças cumpridas naquele plenário, por incrível que isso pareça em 2023. Para debater temas como a ainda ínfima representatividade feminina no sistema de justiça, inclusive diante das iminentes sucessões no STF, e o vil ataque aos três poderes em 8 de janeiro, fruto da radicalização política que transforma o judiciário em inimigo, está no centro do Roda Viva hoje, direto da nossa afiliada em Brasília, a ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia Antunes Rocha nasceu em abril de 1954, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. É bacharel em Direito pela PUC Minas e professora de Direito Constitucional na mesma instituição. Exerceu a advocacia, foi procuradora de Minas Gerais e, em 2001, assumiu o cargo de procuradora-geral do Estado. Em 2006, tomou posse como ministra do Supremo Tribunal Federal, indicada pelo presidente Lula, ainda no primeiro mandato. É a segunda mulher na história a ocupar um cargo na mais alta corte do país, depois de Ellen Gracie. Carmen Lúcia também é autora de diversas obras jurídicas, como o Princípio Constitucional da Igualdade. Para entrevistar a ministra Carmen Lúcia, nós convidamos Camila Matoso, diretora da sucursal da Folha, em Brasília. Denise Rotenburg, colunista do Correio Brasiliense e comentarista da Rede Vida. Letícia Vidica, jornalista, gerente de conteúdo e apresentadora do CNN no plural. Luísa Martins, repórter do jornal Valor Econômico, em Brasília. E Mariana Muniz, repórter do jornal O Globo, também na capital federal. Boa noite, ministra. Muito, muito obrigada por estar com a gente, abrindo essa nossa programação do Més da Mulher. Boa noite, Vera. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Gostaria de estar aí no estúdio, e não no estúdio de Brasília, mas uma honra enorme estar com todas vocês, mesmo uma bancada composta de mulheres. Eu até diria, Vera, que se um extraterrestre chegasse a esse estúdio e assistisse a esse programa, iria achar que no Brasil a mulher tem um papel exponencial, central, e numa centralidade, inclusive, de visibilidade pública. E nós sabemos que, neste Mês Internacional da Mulher, tendo este dia 8, infelizmente, esta não é a realidade em que pese nós queremos, não que haja apenas homens ou mulheres, mas que haja mulheres e homens em todos os espaços de contribuição e do fazer humano. Mas eu queria, portanto, agradecer a você, a todas as jornalistas que aqui estão, e especialmente a TV Cultura, por essa oportunidade de abrir esse espaço de discussão em momentos graves da história do Brasil, inclusive em relação às mulheres, às liberdades das mulheres. E, portanto, cumprimentar a TV Cultura por essa oportunidade que oferece, para que a sociedade brasileira discuta, tenha momentos de reflexão sobre a questão da igualdade num país de tantas desigualdades. E agradeço ainda mais, porque não quero deixar de, nesta primeira oportunidade de fala, fazer referência ao grande Caruso. Na outra oportunidade que aqui estive, ele fazia as caricaturas e, gentilmente, me entregou algumas delas. E o Brasil tem, com valores como ele, a manifestação de que somos capazes de produzirmos o melhor em todas as áreas. É verdade. Obrigada pelas palavras, ministra. Eu queria começar falando justamente sobre a questão de gênero, né? A gente está aí na iminência de duas vagas serem abertas no Supremo, duas das 11, e uma delas, justamente, uma das duas únicas ocupadas por mulheres, a da presidente Rosa Weber, em outubro. Mas, nas listas que estão na praça, a gente não vê o nome de nenhuma mulher. Será possível que a gente não tenha mulheres qualificadas para estarem na Suprema Corte brasileira? E por que a senhora acha que essa questão da representatividade voltou a algumas casas nos últimos anos? Eu acho que a questão da representatividade nunca saiu, pelo menos para nós, mulheres. No caso dessas listas, como você apelida, na verdade, são nomes, figuras muito importantes do direito, que se projetam e por isso mesmo são lembrados. Não significa, pelo menos penso, que o presidente Lula, que sempre tem tido um olhar muito específico sobre a questão das mulheres, que é o autor, aliás, da minha nomeação para o Supremo, na sequência de políticas que vinham desde 2000 com a indicação da ministra Ellen Grace, também foi no governo do PT, que a ministra Rosa Weber, esta grande juíza brasileira que hoje preside o Supremo, que foi indicada. Eu não tenho motivos para supor que num país que, como você disse, é possível ou não, não é possível, que não se lembrem de tantos nomes de mulheres importantes que estão atuando no judiciário, na advocacia, no Ministério Público e que podem perfeitamente ser lembrados e ser só pesados pelo presidente da República como possibilidade. Não quero entrar no que é uma atribuição muito específica do presidente da República, mas eu tenho certeza e tenho a convicção de que, sendo este um presidente que sempre lembrou das pautas daqueles que são iguais em direitos, mas minoritários no desempenho dos seus direitos, como é o caso das mulheres no Brasil, em quase todos os lugares do mundo, mas no nosso caso, de uma forma às vezes cruel, perversa mesmo, não acho que isso vai deixar de comparecer na pauta, pelo menos que ele avalie e leve em consideração no momento de sua escolha, que é dele, que é um direito do presidente mesmo. Certo. Letícia, por favor. Boa noite, ministra. Eu queria aproveitar para trazer a pauta racial aqui um pouquinho. Boa noite. O STF tomou decisões muito importantes nos últimos anos com relação aos crimes raciais. Em 2021, decidiu que o crime de injura racial se configurava como uma forma de racismo e é imprescritível, antes mesmo da lei que só agora o presidente Lula equiparou a injura racial ao racismo, aumentando pena, o crime ficou inafiançável. Vocês estão com uma discussão na mesa, não estou pedindo para comentar sobre ela, mas é importante, que é analisar se existe racismo estrutural nas abordagens policiais, baseado num caso de uma pessoa preta, pega com 1,53 gramas de cocaína no interior de São Paulo e se está sendo analisado para decisões que são importantes. A senhora está retomando casos, crimes que teriam sido praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, num deles está aquele caso onde ele compara o peso de um homem negro à rouba de um gado. Então, eu estou trazendo aqui todo esse cenário porque eu queria um pouco a sua visão sobre o seguinte, a gente está num país de maioria preta, 56% da população, a gente teve três séculos de escravidão, 80% das pessoas que morrem hoje em abordagens policiais são pretas e a gente vê essas decisões importantes sendo tomadas. O quanto, na sua visão, é importante a gente considerar o racismo estrutural nas decisões que estão sendo tomadas pelo judiciário e trazer essa pauta para o centro da justiça? Acho que você tem toda razão, Letícia. O Brasil é um país machista, racista, com muitos preconceitos, com muitas questões a serem solucionadas. Somos um país, como eu lembro com alguma frequência, de muitas humanidades e de enormes desumanidades que se praticam exatamente por causa dessa estrutura que se firmou com uma quase coisificação de nós, mulheres, dos negros. Os recortes, inclusive, são diferentes, mesmo quando tratamos, por exemplo, da questão do gênero, a mulher destratada, desvalorizada, mas as oportunidades de uma mulher negra ainda acabam sendo menores do que em relação a uma mulher branca. Tudo isso é levado em consideração e, claro, num país que tem uma Constituição prevalecendo, em cujo artigo 1º se afirma como princípio do Estado democrático de direito, do Estado brasileiro. O princípio da dignidade humana, nele, se inclui o de se afirmar, se reafirmar e de nós, juízes, interpretarmos a Constituição, as leis no Brasil, exatamente no sentido de que a pessoa é digna pela sua condição de humana e que nós todos temos o direito de sermos tratados com igual dignidade e respeito. Esses casos do Supremo, você mencionou o julgamento em 2021 e outros julgamentos que nós tivemos, incluído aí este que teve início na semana passada, na quinta-feira, eu ainda não votei e agradeço, portanto, você nem poder pedir que eu me manifeste, porque meu voto será dado daqui a dois dias, mas se põe em questão o perfilamento racial. Quer dizer, na abordagem que é feita, levou-se em consideração isto para identificar alguém e rotular, qualificar como sendo, entre aspas, um suspeito e, por isso, se dá a prisão? E é isto que não pode acontecer quando nós temos em vigor no Brasil uma Constituição que proíbe esse tipo de comportamento. Mas você tem toda razão. Num país que tem as questões tão graves, estruturalmente graves, como a do racismo, não tenho dúvida que nós temos que enfrentar isso e a importância desses julgamentos serem levados publicamente para o debate, a discussão e a conclusão é para que toda a sociedade saiba que temos problemas gravíssimos a resolver com a urgência que já passou muito do tempo. Então, não tenho dúvida que, para a interpretação e aplicação da Constituição, questões como essa que você acaba de trazer têm uma importância significativa. Por isso, elas são levadas ao plenário do Supremo. Porque não se tratava apenas de uma questão com um determinado caso de uma pessoa que tinha 1 grama e 53 ponto de cocaína. É muito mais do que isso. A circunstância do crime acontece, mas não é só isso que está em questão. Camila, por favor. Boa noite, ministra. Vou pegar como gancho a pergunta da Vera. Boa noite, Camila. Uma marca que eu acho inquestionável do governo Jair Bolsonaro foi a fragilização das instituições. Então, foram muitas críticas a atos dele, aparelhamento em diversos órgãos públicos, alguns que a gente está vendo, inclusive, desdobramentos deles até o momento. Pessoas muito próximas que ele quis colocar na chefia desses órgãos. Algumas dessas decisões, inclusive, até anuladas ou suspensas pelo próprio Supremo, como o caso do segurança dele, chefe de segurança dele que ia dirigir a Polícia Federal. Nesse começo do governo Lula, ele já sinalizou a possibilidade de indicar o seu advogado pessoal, o Cristiano Zanin, quem atuou durante todo esse processo dos casos dele, criminais da Lava Jato. Queria saber como é que a senhora vê essa possível indicação. A senhora disse que é uma decisão do próprio presidente, sim, mas queria saber se a senhora acha saudável para o país. Primeiro, muito obrigada pela questão, Camila. Eu volto a insistir em que, como juiz, integrante de um poder judiciário, de um dos poderes da República, eu respeito, desde que cumpri da Constituição, notável saber e reputação elevada além da idade, que é a exigência constitucional, o presidente da República tem o direito de escolher e de cumprir a sua atribuição, de ser autoridade competente para essa indicação do ministro do Supremo, com absoluto respeito à decisão que for tomada. Eu não acho que a circunstância de ser um advogado, que foi advogado dele ou conhecido dele, de alguma forma comprometa o indicado ou eventual novo ministro. E a circunstância é uma só. Nós tivemos na história muitos grandes ministros, vou citar Vitor Nunes Leal, que foi chefe de gabinete no governo Juscelino Kubitschek, o ministro Evandro Lins e Silva, que também participou do governo João Goulart. Mais recentemente, foram advogados-gerais da União o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o ministro Márcio Tomás Bastos, que é um dos maiores nomes da história, é um dos maiores nomes da história do Brasil, foi ministro da Justiça, teria sido um grande ministro do Supremo se tivesse sido escolhido. O advogado Sigmaringa Seixas, também muito ligado ao presidente Lula, no período, inclusive, dos mandatos anteriores dele, foi muitas vezes lembrado. E é um dos maiores advogados que nós tivemos e teria sido um grande ministro do Supremo. Então, a circunstância de passar pelo executivo ou pela ligação com os próprios advogados, como eu disse, desde sempre, de alguma forma macula o candidato ou o indicado. Eu não acho que isso seja uma discussão que passe, se não pelo que tem que passar. A Constituição está sendo cumprida? Ela exige notável saber e reputação ilibada. Este advogado tem, já demonstrou. Ele e muitos outros cujos nomes são lembrados. Então, eu acho que também não se pode, de repente, fazer uma configuração tal que exclua algumas pessoas porque foi advogado deste ou daquele, ou político, ou próprio presidente. Não acho que isso, de alguma forma, comprometa. Nós temos grandes nomes que passaram pelo Supremo. E vou lembrar uma coisa, Camila. Quando até um governador de Minas lembrou o nome de outro grande ministro do Supremo, Orozinho Brunonato, o então presidente Getúlio Vargas disse, Eu preciso que ele tenha a sua notabilidade atestada. E por isso, embora ele seja notável para o senhor, não é notável para o Brasil. E o levou, então, a consultor-geral da República para depois levá-lo ao Supremo Tribunal, quando ele já tinha adquirido uma notabilidade. Portanto, a história do Supremo nunca se marcou pela circunstância de a indicação ser deste ou daquele presidente, porque o compromisso e o juramento que a gente faz na posse de cumprir a Constituição, de atender a Constituição, haverá de ser mantido. A não manutenção é que poderia levar em consideração ou ser levada em consideração para comprometer aí o juiz que não atentasse a Constituição e as leis da República e permanecesse, de alguma forma, com vínculos com esta autoridade que o indicou. Não é isso que a história do Supremo majoritariamente ou quase sempre tem demonstrado. E eu estou citando alguns dos grandes nomes que, em matéria da comunidade jurídica, têm prestado grandes serviços ao Brasil, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Luísa. Ministra, boa noite. Prazer em ouvir a senhora novamente. Tudo bem, Luísa. Tudo bem. Eu vou pegar a carona também na pergunta da Vera, mas pelo lado da questão do recorte de gênero, né? A gente que acompanha ali as sessões do STF todo dia, a gente viu alguns dos esforços da senhora para ser simplesmente ouvida, né? São muitos os casos de interrupção. Em agosto, houve um episódio bem específico que a senhora não conseguia sequer ler uma questão de ordem que queria apresentar. E depois a senhora também se manifestou sobre isso, dizendo que teve que brigar dentro do plenário, assim, entre aspas, para poder começar o seu voto, né? A sua manifestação. Essas interrupções, a que a senhora atribui isso? Por que a gente ainda não conseguiu reverter isso, que é uma prática que acontece já há alguns anos? E queria saber se a senhora considera que, enfim, se há um ambiente machista, se há machismo dentro da corte, e o que fazer para reverter essa situação? Luísa, primeiro, eu me lembro bem que, visitando a Suprema Corte Americana, conversei com a ministra Souto Maior, e ela dizia que, perguntava exatamente isso, e aqui também tinha interrupção, porque lá ela tinha esse tipo de dificuldade. E depois, na presidência do Supremo, numa determinada sessão, tive que pedir a um colega que deixasse a ministra Rosa Weber se manifestar, porque ele interrompia, e não é dirigido, isso não é racional, isso não é por uma malícia qualquer. Isto é, como você acaba de fazer referência, de uma estrutura no Brasil, em que as mulheres são sempre, historicamente, silenciadas. Dizem que as mulheres ficaram silenciosas na história, não é verdade. Nós ficamos silenciadas, pela palavra, pela voz mais alta, mais grave dos homens, pelos espaços que eles tiveram para falar, e é isso mesmo. Muitas vezes, há um ambiente tal, que eles nem se dão conta, que eles estão interrompendo mais mulheres, do que homens. Interrompem sim, não é só no Supremo, o ambiente no Judiciário é machista, é majoritariamente machista, e tanto assim é, que nós temos um número de mulheres, que nos concursos públicos hoje, da magistratura, passam com muito mais frequência, nos primeiros cargos da carreira, mas quando é, para os cargos de direção, ou pelo menos, principalmente nos casos de promoção, não tem a mesma frequência. o número de mulheres em tribunais superiores e do Supremo é pequeno, considerando o número de mulheres que nós temos, basta ver que na Ordem dos Advogados do Brasil, a maioria é de mulheres, mas nós nunca tivemos na história uma mulher presidindo a Ordem dos Advogados do Brasil, e até a atual gestão do Conselho Federal, havia apenas, houve apenas uma mulher compondo a diretoria. este é um dado de uma realidade, de uma comunidade que, claro, se compõe numa sociedade que tem esta característica de predomínio dos homens nos cargos de poder. E, exatamente por isso, é que é preciso que a gente, cada vez mais, trabalhe no sentido de superar isso. E eu mesma, na presidência do Conselho Nacional de Justiça, fiz uma resolução para que os tribunais se obrigassem a ter a presença de magistradas e de mulheres e de professoras nas bancas de concurso, para que tivesse este olhar também no momento em que se escolhem, que se indicam, que se aprovam as candidatas para os cargos da magistratura. Mas, não tenho dúvida, ainda é uma sociedade na qual o conhecimento, entre aspas, entre as pessoas facilita muito mais os espaços masculinos para a chegada aos cargos mais importantes de todos os poderes, não é diferente no judiciário, e isto leva, depois, a um número maior de homens conversando, falando, se fazendo ouvir e, muitas vezes, não deixando que as mulheres falam. Isto acontece com uma frequência muito comum e muito infeliz, porque a igualdade está, inclusive, em ter o direito de falar, ouvir e ser ouvido em iguais condições. Perfeito. Denise, por favor. Boa noite, ministra. Boa noite, meninas. Boa noite, Vera. Ministra, quando a senhora assumiu a presidência do Supremo, lá em 2017, a senhora fez um discurso dizendo que era preciso não mais reformá-lo, mas era urgente transformá-lo. A senhora fez esse discurso referindo ao poder judiciário. Já se passaram aí quase sete anos, aliás, sete anos, e a gente não viu, assim, uma transformação muito grande do poder judiciário, tanto é que a gente já tocou aqui a questão de gênero, muito bem lembrada pela Vera. Tivemos agora essas questões raciais lembradas pela Letícia. A Camila Matoso também lembrou essas questões aí que estão muito relevantes no Supremo, mas a gente ainda não viu uma transformação. A gente vê que ministros continuam aí em palestras pelo mundo afora, às vezes, o Supremo demora engrenar quando começa o ano. A gente vê agora o Congresso começa a discutir, inclusive, a possibilidade de mandatos para ministros do STF. Há essa tentativa de colocar esse tema em pauta lá no Parlamento. Como é que a senhora vê? A senhora disse também que ali estávamos vivendo um período de travessia. A gente continua nessa travessia, ministra? Até quando ela vai? Denise, em primeiro lugar, eu acho que houve muitas mudanças. Você afirma aqui algumas sobre as quais farei referência agora mesmo, mas você disse, eu propus que houvesse uma transformação e acho que a transformação se passa até porque o mundo, sete anos depois daquela minha fala, é outro. Você há de convir que o que nós temos hoje não é aquela realidade. As tecnologias, as redes sociais, a forma de lidar. Então, em primeiro lugar, eu acho que houve muitas mudanças. Houve mudanças na legislação, entrou em vigor o Código de Processo Civil, nós mudamos, e só para ficar no modelo do Supremo, nós criamos os plenários virtuais. O Supremo já chegou a ter mais de 100 mil processos para serem julgados e hoje nós chegamos a ter menos de 20 mil processos porque havia uma enorme quantidade de processos que eram recursos repetidos, que tinham que ser julgados um por um e não como hoje quando um assunto tem uma repercussão nacional, uma repercussão para todos, é julgado no plenário para ter igual solução para todos os casos. Isto é uma mudança muito grande que foi feita. O plenário virtual permite que de imediato a gente possa submeter ao colegiado o que não tinha até 2019. As questões, por exemplo, relacionadas à pandemia da Covid foram tomadas com muita rapidez para o Supremo porque a urgência era qualificada naqueles casos. Então, a transformação estrutural não vem com mudança de nomes nem de apenas da composição. Vem por um processo que é o legislativo, você diz, há ministros andando pelo mundo, há ministros de todos os estados andando pelo mundo. A pergunta que se tem é se esta andança compromete o trabalho, você diz, porque demora a começar o Supremo. Acho que neste caso, Denise, ou há um pouco conhecimento, a nossa capacidade de comunicação é pequena. Para você ter uma ideia, nós nunca tiramos o tempo todo do recesso e de férias e que eu mesma questiono, precisam de dois períodos e tudo mais, nós nunca tiramos. Dia 8 aconteceram os atos, todos os ministros voltaram para Brasília e eu continuei, nem saí, nem para Belo Horizonte, eu não fui. Sendo que de lá eu continuava era trabalhando. Nós trabalhamos, por exemplo, nos processos que hoje são eletrônicos, permanentemente. A circunstância de não estar num dia em Brasília um ministro não faz com que ele não trabalhe. Hoje nós temos os gabinetes trabalhando permanentemente e não digo os gabinetes com ausência do ministro. Nós damos presença permanente, nós despachamos como ontem, domingo, eu despachei com três assessores. Um dos assessores não estava em Brasília e pela tecnologia virtual nós conseguimos fazer isso. então não é fato que a circunstância não estar presente fisicamente altere, por exemplo, a solução. Você pode dizer e acaba de dizer isso tem que ser questionado. Tem mesmo. Nós precisamos do plenário para julgar um caso ou a produção que se faz num gabinete como o meu. Estou citando o meu que hoje tem, tinha pelo menos de manhã, 704 processos sob a minha relatoria. Desses 704 há processos que se alongam muito mais, como é óbvio, desde divisão de território de estados até o habeas corpus de uma pessoa que tentou furtar e foi uma tentativa de furto de um alicate de unha numa drogaria. Quer dizer, eu tenho que olhar todos e imagina se não tivesse essa nova modalidade de trabalho fora do ambiente físico do Supremo para dar cobro, porque este menino não pode esperar, mas os dois governadores dos estados que estão disputando uma faixa de terra como pertencente a um ou outro dos estados, os municípios que ali estão também querem uma solução, querem que a perícia acabe. Se alonga há 10 anos, há 15 anos, sim, e este alongar causa também problemas e preocupações para o habitante daquelas regiões. portanto, não é fato que tudo continua igual, nem que o Supremo comece só depois de fevereiro e demore a engrenar. Vocês viram, inclusive, que houve o ataque físico às paredes, aos bens do prédio do Supremo, do Senado também, do Palácio Planalto também. Vocês nos viram trabalhando o tempo todo. A ministra Rosa Weber, todos os dias lá, eu todos os dias lá, Alexandre de Moraes lá, o Gilmar Mendes, que foi amplamente até noticiada a presença, a emoção que o tomou. Trabalhamos o tempo todo com essa emergência, porque queríamos que o Brasil não ficasse sequer com a ideia de que conseguem atingir, mutilar, materialmente, fisicamente, o Supremo e que os ministros não estivessem aqui. E todo mundo fez audiência, recebeu as pessoas em pleno mês de janeiro. Então, como que você afirma que demora a recomeçar? Demora como? Ele nem parou. A ministra Rosa, presidente, ia sair uma semana para descansar. Não saiu. Então, acho que é preciso um pouco de cuidado, talvez, porque fica fácil dizer e as pessoas acreditarem que, não, os ministros não trabalham. Se não trabalham, como é que tem uma produção que é única no mundo como a nossa? naquela entrevista minha com a ministra da Suprema Corte, para você ter uma ideia, ela me perguntou quantos processos tinham sido julgados no ano anterior, parece que 2016. E quando eu disse, ela disse, não, não é mil processos, foram, se tivessem sido 40 mil, ela disse, não, 40 processos, não senhora. ela disse, nós julgamos 35 em um ano. Certo. E a média da Suprema Corte americana. Então, só para colocar as coisas nos seus divididos pontos. Quanto à travessia, e eu não quero deixar de responder isso, eu sempre acho que a vida é uma travessia, que nós todos mudamos, nós todos precisamos de mudar, o pior que eu acho que vai ser a morte, eu que gosto da vida, mas eu reconheço que é preciso que a gente se acabe para que outros venham. essa travessia é constante para que a humanidade não fique à margem de si mesma. Isto faz parte. E quando eu quero a mudança, é para cada vez mais ter um poder judiciário coerente com as necessidades de uma sociedade brasileira, que como eu lembrei, é de muitas humanidades e de muitos desafios. Eu acho que nós temos muitos defeitos, porque é uma composição humana, mas... A gente vai explorar um pouco... Desculpa me alongar, Vera. Tudo bem, dessa vez a gente consegue, mas agora eu preciso ir para o intervalo, pessoal. Volto já, já com mais Ministra Carmen Lúcia e mais travessia aqui no Roda Verde. Inovar para evoluir. Bradesco Aí eu lembro um dia especial, foi em Detroit. No dia anterior eu acabei fazendo a pole position, eram 10 para as 2 da tarde, e quando eu entrei no box devagarzinho, tinha acabado de obter a pole position, um mecânico meu segurando um quadro dizendo Brasil 1, França 0. Que aí o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França, né? Eu saí do carro, fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo. E o meu projetista é francês, os mecânicos da Renault eram todos francês. Bom, conclusão, depois do jogo eu nem fui à garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde e toda para o dia seguinte porque eu sabia que eles iam me alugar, né? Nem apareci na garagem, só apareci no domingo cedo na pista, porque o Brasil tomou pau, né? E por uma grande felicidade a gente venceu a corrida. E eu vi um brasileiro do lado de lá da cerca para trás das bandeirinhas com uma bandeirinha do Brasil, né? Então foi instinto, eu parei e fazia sinal para o cara que está do outro lado da cerca, que ele não podia vir e o bandeirinha do meu lado ele não entendia nada. Ele falou, a bandeira, mas ninguém entendia nada. Até que o bandeirinha olhou para mim e olhou para o cara e entendeu. Aí o bandeirinha foi lá e trouxe a bandeira para mim e eu dei uma volta com a bandeira. Então foi um dia especial, né? Olha, é uma coisa extremamente delicada falar sobre isso porque dá a impressão que a gente vai dizer legalizaria, vai sair todo mundo abortando feito louco. Ah, legalizou, vamos abortar. O aborto é um fato, é belíssimo. Eu sei, é isso, mas é que acontece o seguinte, o que as pessoas têm que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer. Você vai abortar, se você, sei lá, é uma coisa muito pessoal. O humor é basicamente cruel? Tem que ser cruel? Não, tem que ser irreverente. Tem que ser do contra. senão não tem graça. É, não existe humor a favor. Não existe humor a favor. Se você se lembra dos humoristas do Crocodilo, lá daquela revista de humor soviética, no tempo da União Soviética, era uma coisa terrível. Eu me lembro uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos. E as perguntas que o Max Nunes mandou, uma das perguntas era assim, dizem que um russo só morre de pé é porque ele só morre fuzilado? E os caras ficaram indignados. Acho que trabalho nisso há muito tempo. O fato de me identificar sempre com os personagens e através dessa identificação chegar mais profundamente ao público é o resultado de aptidão mesmo, de eu ter nascido, de eu ter desenvolvido um tipo de sensibilidade específica para o veículo. Eu costumo dizer que eu gosto mesmo de fazer televisão. Eu tenho uma sensibilidade para o veículo. Eu acho que não faço tão bem cinema e não tenho feito teatro também tão bem quanto faço televisão. Eu acho que televisão eu faço realmente muito bem. Aí eu lembro de especial. Foi em Detroit. No dia anterior eu acabei fazendo a pole position. Eram 10 para as 2 da tarde. E quando eu entrei no box devagarzinho, tinha acabado de obter a pole position e um mecânico meu segurando um quadro dizendo Brasil 1, França 0. Que é o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França. Eu saí do carro, fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo. E o meu projetista é francês. Os mecânicos da Renault eram todos francês. Bom, conclusão. Depois do jogo eu nem fui à garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde toda para o dia seguinte porque eu sabia que eles iam me alugar. nem apareciam. Estamos de volta com o Roda Viva que hoje recebe a ministra do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral ministra Carmen Lúcia. Quem pergunta para ela agora é a Mariana Muniz. Boa tarde, ministra. Prazer falar com a senhora. Ministra... Boa tarde, Mariana. Ministra, falando um pouco sobre a questão dos direitos das mulheres, questões de gênero que envolvem vários processos que tramitam no Supremo, mas tem um especial que eu gostaria de saber da senhora qual que é o momento necessário de ser julgado, que é o processo que discute a descriminalização do aborto até, enfim, três semanas, até o terceiro mês de gestação. Esse processo está com a ministra Rosa Weber já há algum tempo que tramita na Corte. Mas eu queria saber da senhora, César, acho que esse é o momento da ministra pautar esse processo, se o Supremo e a sociedade brasileira estão maduros o suficiente para essa discussão tão importante acontecer na Suprema Corte. Mariana, obrigada pela pergunta. Eu acho que a pergunta é bem posta, mas mal direcionada. É preciso entregá-la à ministra relatora, que é a ministra também em presidente, que é a ministra Rosa. Só o relator sabe quando o processo está instruído e maduro para ser levado a julgamento. Acho que apenas falando sobre a discussão deste assunto na sociedade brasileira também tem que ser devolvida, não apenas à sociedade, mas aos órgãos do poder legislativo, principalmente, Câmara e Senado. O que se põe no Supremo é a constitucionalidade. é uma parte dessa discussão, uma discussão séria em todo o mundo. Ela sempre foi tomada com muita discussão, muito debate público. Eu realmente não sei o que pensa a ministra e nem poderia falar por ela, peço desculpas por isso. Mas não tenho dúvida que este é um assunto trepidante que precisa mesmo de ser discutido na sociedade, acho que mais, porque os limites de um processo judicial, como você sabe, eu sei que é setorista lá no Supremo, são muito restritos, mas de todo jeito é um tema e a ministra Rosa é uma grande juíza, eu tenho certeza que no momento oportuno ela pautará. Ministra, por falar em assunto trepidante, tem esses inquéritos envolvendo o presidente Bolsonaro, a senhora já devolveu alguns para a primeira instância, eu queria saber se todos vão ser devolvidos, como é que o Supremo está avaliando essa questão relacionada ao ex-presidente, como é que vai ficar esse caso dele, os casos dele, porque são vários. Eu devolvi e ainda comigo quatro casos que não foram devolvidos, porque logo quando eu devolvi os primeiros, uma vez que ele não tem mais o foro e aplicando a jurisprudência do Supremo que prevalece hoje, no sentido de que não dispondo mais de foro especial, o agente tem que ser passada à jurisdição comum e no caso de primeira instância. Entretanto, houve agravo contra a minha decisão por parte do Procurador-Geral da República. Estes agravos serão levados muito proximamente para que o plenário decida se o que o Procurador-Geral requer, que seja uma decisão sobre arquivamento ou não ainda no Supremo ou se vale a minha compreensão que é essa, de que cessado o mandato tem que ser devolvida a instância na forma da jurisprudência que vem prevalecendo. Mas não foram devolvidos os outros, Denise, exatamente em função desses agravos interpostos pelo Procurador-Geral da República contra a minha decisão de enviar a primeira instância. Ministra, quando a senhora teve pela primeira... Todos serão devolvidos na minha compreensão. Tá certo. Quando a senhora teve pela primeira vez aqui no Roda Viva em 2016 e a senhora tinha acabado de assumir a presidência do Supremo, a Lava Jato estava no seu auge, no apogeu. E a senhora foi muito cobrada, inclusive pela bancada, de quando o Supremo poderia ter uma agilidade padrão Lava Jato de Curitiba. Passados esses quase sete anos, a Lava Jato viveu uma grande revisão, inclusive no Supremo, muitas decisões foram anuladas. Alguns dos seus protagonistas adentraram a política numa sinalização ali também que foi bastante mal vista por setores da justiça, da opinião pública, dos meios jurídicos. Eu queria saber qual balanço a senhora faz dessa ascensão e queda da Lava Jato, que isso serve de lição para o judiciário e se o Supremo também tem de fazer um meia-culpa em relação à forma como lidou com essa operação. O Supremo só julgou no caso da Operação Lava Jato recursos, porque os processos iam e foram tramitaram em primeira instância. Portanto, chegou, o pouco que chegou foi ou em habeas corpus ou em recursos mesmo. Então, eu acho que no caso do Supremo não teve uma atuação de instrução nem nada disso. O que fica de lição, Vera, é principalmente que corrupção precisa ser investigada e acho que ninguém duvida disso. Tem que ser processada, é tipificado penalmente. O cidadão brasileiro e cidadão de qualquer lugar tem direito à ética no espaço público, é isso que se busca. Mas que qualquer investigação de qualquer natureza, qualquer que seja o crime, qualquer que seja a pessoa implicada, precisa de cumprir o devido processo legal e quanto a isso, nem o Supremo Tribunal Federal, nem a doutrina, nem o Poder Judiciário, nem a comunidade jurídica em nenhum momento deixou de ver que comprovado que havia falhas nos processos e aqui eu faço só um registro, esta operação como teve uma enorme repercussão e efeitos, claro que ela é muito mais posta em evidência. mas é fato que todas as vezes em qualquer processo há nulidades indicadas, esses processos são anulados e voltam para ter a tramitação regular. Portanto, neste caso não foi diferente. Houve excessos, houve erros, esses erros constituem nulidades. Só antes de passar para a Camila, isso produziu numa parcela da sociedade um sentimento de reparação, reparação de injustiças cometidas antes, mas numa outra parcela, talvez de igual tamanho na mesma sociedade, uma sensação de impunidade. Como o judiciário se equilibra entre esses dois pratos dessa balança, daqueles que veem excessos quando há punitivismo demais e aqueles que veem impunidade quando há essas nulidades? Eu não sei, eu não saberia te dizer o judiciário como instituição, mas eu posso te dizer que o papel do juiz é nestes casos assegurar que haja o cumprimento do devido processo legal muito mais em matéria penal, não só, mas muito mais em matéria penal e, portanto, como eu disse, não há algo de novo quando o poder judiciário atua no sentido de coartar, de impedir que prosperem nulidades em qualquer processo e que, neste caso, independente de, como você diz, numa medida que fica achando que houve excesso no primeiro momento ou dos que acham que houve com descendência depois, a gente escuta, firula jurídica, firula jurídica, como se o devido processo legal fosse uma firula, mas, enfim, quando se afirma isso, compete ao juiz manter-se no mesmo prumo, na mesma rota de cumprimento estrito da lei. Perfeito, Camil. Ministra, teve também, além de recursos, a delação, algumas delações, uma delas a delação da Odebrecht que teve 77, 78 executivos, já não me lembro, a que a senhora até homologou, enfim, um ato burocrático, vamos dizer assim, e eu queria saber como que a senhora vê hoje o instrumento da delação premiada, se a senhora enxerga isso diferente e tem muita gente que critica, a Lava Jato como responsável por ter quebrado empresas, a senhora vê dessa maneira também? Bom, eu não vejo as consequências como essas que você disse, que a Lava Jato quebrou empresas, eu não acho que isso tenha acontecido e não há demonstração específica disso, pelo menos do ponto de vista jurídico processual. A primeira parte da sua pergunta, quando você me afirma que houve recursos, houve mais de todo jeito, houve as delações, se a delação premiada alterou, acho que não, se você pegar alguns votos que foram dados lá atrás, 2016, 2017, você vai ver que várias vezes a gente dizia é um instrumento novo e está sendo posta apreciação exatamente para que a gente vá formulatando a jurisprudência, formulando o entendimento que chegue aos princípios como todo instrumento novo. Você pode me dizer, não, mas a delação premiada nem é tão nova assim, basta ver que na Inconfidência Mineira teve delação premiada. Mas é, o instrumento como está na legislação atualmente, ela é muito recente e eu acho que por isso mesmo o encaminhamento foi dado no sentido de um instituto novo e, como você disse, aquelas que o ministro Teori vinha naquele janeiro de 2017 trabalhando, ele estava fora, mas os juízes dele trabalhando e ele me pedia sempre que eu supervisionasse porque ele queria no dia 30 de janeiro, ele voltaria naquele fim de semana que houve a morte dele, a tristíssima morte dele, ele tinha me pedido que ele queria que continuasse o gabinete trabalhando e ele dava as orientações de longe, mas o tempo todo, para que no dia 30 de janeiro essa formalização, que é um ato de apenas verificação de formalidade, regularidade, estivesse acabado. Portanto, quando ele morreu, já havia quase dois terços do trabalho devidamente formalizado e eu só dei essa sequência naquele mês de janeiro. Mariana, depois ministra. Ministra, a gente viu que no 8 de janeiro o Supremo, o prédio do Supremo foi talvez o principal alvo dos ataques, das destruições que foram ali perpetradas naquele domingo. E em paralelo, o Supremo e o Judiciário também foram o principal foco de ataque, por assim dizer, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A senhora vê responsabilidade do ex-presidente nesses ataques que aconteceram no 8 de janeiro e a que a senhora atribui essa raiva tão grande que a gente viu ali sendo exacerbada nas destruições cometidas ali no prédio do Supremo. A senhora acha que tem responsabilidade do ex-presidente e atribui a que esse ódio tão grande ao Supremo? Responsabilidade em direito, Mariana, só quando se comprova objetivamente que a pessoa tem que responder porque terá praticado. Na medida em que na atuação de uma autoridade há palavras muito constantes contra uma instituição ou os ministros ou os juízes ou qualquer que seja a pessoa indicada, claro que isto tem um ingrediente que faz fecundar raivas, adversidades e tudo mais. Mas a responsabilidade jurídica ela precisa de um processo para verificação, ver qual é o vínculo que se estabelece para um nexo entre o que aconteceu e aquilo que foi dito. Quanto a esta, vou usar a palavra que você usou, raiva contra o Supremo, acho que houve sim por parte não de só uma pessoa mas de autoridades que reiteradamente formulavam todo tipo de questionamento até de xingamento como houve em algumas ocasiões publicamente contra nós ministros do Supremo e isto encontrou eco o que é eu acho muito grave porque quando você vê que se torna banal você ter raiva você ter ódio de instituições de pessoas com as quais você nem convive é preciso que a pessoa pare um pouco eu sempre me lembro nestes casos Mariana do que a Hannah Arendt põe quando ela foi cobrir como jornalista o julgamento de Eichmann em Jerusalém e ela diz que ficou estarrecida porque era uma pessoa que achava que não tinha feito nada ele só cumpriu ordem aquilo banalizou era o mal mas da forma mais precária mais rasteira mais banal de um cidadão comum então quando uma sociedade começa a pôr o mal dessa forma tão banal de destruir o que não é dos onze ministros se a raiva era contra nós não tinha uma coisa ali dentro que fosse nossa a toga é do Supremo a toga é do Brasil não é de nenhum de nós a gente se aposenta que ela fica lá a cadeira é do Supremo aquilo foi construído na década de 50 não havia um único bem um jarro um vaso nada que fosse de um de nós não era propriedade nossa o atingimento do Supremo simbólico como foi do Palácio do Planalto atinge uma imagem do Supremo em nome de quem a pessoa cultiva um ódio que precisa mesmo ser estudado ser explicado porque uma sociedade na qual o que liga a nossa condição uns aos outros como cidadãos é a confiança que você tem no outro que quanto mais você conviver com outra pessoa mais você amplia o seu espaço libertador de poder ser melhor de poder viver melhor na hora que você passa a ter raiva evidente você não confia você desconfia e por isso mesmo você não constrói você destrói e a vida é uma construção não é uma destruição a vida em comum a vida política mais ainda então quando o que se banalizou não foi a confiança não foi a segurança no outro não foi o bem querer ao outro ou pelo menos o criticar divergir sem destruir querendo a reconstrução é grave sim a condição da sociedade e este mal banal raivoso de muita gente claro se for instigado insuflado assulado produz consequências mais graves ainda a pessoa abre mão da sua liberdade de pensar por si e passa a aceitar o que um robô instila em você inocule em você como um vírus que pode tirar não o domínio das coisas de fora não se quebrou o supremo tanto que dia primeiro nós fizemos sessão no plenário mas este vírus destrutivo leva primeiro ao domínio de outra pessoa contra você mesmo porque você já não tem a sua liberdade de pensar e de agir segundo a sua ideia e é isso que me parece que seja merecedor de estudo reflexão para que a gente saiba quais os caminhos a tomar ministra a senhora falou em relação aos robôs minha pergunta era justamente nesse sentido muitos desses o ataque do 8 de janeiro foi orquestrado muito pelas redes sociais pelos aplicativos de mensagem e tudo mais a senhora é uma grande defensora da liberdade de expressão eu queria que a senhora falasse um pouquinho como equacionar o combate ao discurso de ódio para que não resvalhe ali na censura e queria que a senhora falasse também se considera que as plataformas digitais devem ser responsabilizadas pelo conteúdo que é disseminado conteúdo violento de caráter terrorista enfim se a senhora acha que tem alguma responsabilização por parte das plataformas digitais Luisa primeiro eu acho que e não tenho dúvida que a liberdade precisa de ser preservada esta é a luta da minha vida este é o compromisso que eu tenho comigo mesma de ser o que sou porque houve espaços de liberdade em que pese eu mesma ter sido universitária num momento de muito pouco de precário ou de quase nenhuma liberdade por isso isso pra mim não é só um dado da vida é o que me faz viver como vivo nós não queremos mas nós não queremos em nenhum momento que a liberdade seja mutilada extinta porque eu não acredito numa vida de um ser humano sem liberdade eu acho até que a liberdade nem é um direito só é o pressuposto necessário para o exercício dos direitos mas o que você toca é o tema hoje mais grave para todos os tribunais constitucionais do mundo nós temos tido encontros permanentes poucos dias estive na assembleia da república portuguesa discutindo isso com todos os países europeus e da cplp sobre as consequências dessas redes sociais e da influência delas por exemplo no processo eleitoral mas não é só isso é na vida de todo mundo o tempo todo mas este é o tema principal porque de um lado nós precisamos de entender a liberdade de expressão e tenho escrito sobre isso Luísa neste sentido expressão é resguardada pelo direito e é uma grande conquista da humanidade do estado moderno como manifestação da sua liberdade então o que o direito preserva garante o que é o núcleo do direito e da formação do estado contemporâneo do estado moderno e do estado contemporâneo é a liberdade ou eu diria as liberdades para você construir espaços de libertação a ação pela liberdade a expressão é uma das manifestações da sua liberdade você pensa acha que tem de agir de acordo claro com o que você pensa e esta é a sua garantia de liberdade que o estado tem que garantir o direito tem que cada vez mais formular com espaços mais amplos mas a expressão pode servir não como manifestação da liberdade mas como instrumento de um crime como uma caneta que você esteja usando a caneta é algo legítimo listo você vai na esquina compra uma e pronto e ninguém duvida você nem discute isso mas se você pegar a sua caneta e cravar essa caneta no pescoço de alguém provocar morte ela é instrumento de crime eu não vou garantir a caneta porque a caneta é um objeto inofensivo que na loja que na mesa do seu trabalho você tem você tinha um problema com seu marido ou com uma colega de trabalho e bateu por exemplo na mão dele e provocou uma lesão ninguém duvida que esta caneta precisa de ser e é tomada tirada fica no processo como instrumento do crime nenhuma dúvida sobre isso a expressão não é diferente quando eu digo e repito sobre liberdade de expressão eu estou falando da liberdade que se manifesta pela expressão o resguardo do direito e aí é o grande desafio dos formadores das leis dos legisladores e principalmente a grande discussão do direito constitucional contemporâneo e dos tribunais constitucionais como é que eu faço para garantir a liberdade incluída a liberdade que se manifesta pela expressão mas não deixar que a expressão que provoca a destruição da democracia imprescindível para que eu tenha o exercício das liberdades todas de tal maneira que eu tenha realmente a garantia de todas as formas de expressão legítimas mas que eu não censure a liberdade mas eu não deixe de incriminar a expressão que se faz criminosa e aqui eu lembro um julgamento uma fala de um ministro da Suprema Corte americana que é muitíssimas vezes repetida mas ele dizia a pessoa que no teatro lotado grita fogo e provoca pela correria uma tragédia de uns tropeçando e matando outros na saída com medo do que pode acontecer tem que ser incriminado esta palavra fogo não é inofensiva naquela hora e naquele local mas o teatro que estava sendo representado naquela hora a peça de teatro tem que ser garantida na sua liberdade plena porque ela não é provocadora de nada ela é apenas a manifestação da liberdade mas este limite realmente é muito precário eu não sei se a Vera me dá mais tempo para eu responder sobre a regulação das mídias das plataformas a gente já estourou esse bloco ministra mas vamos lá quero ouvi-la rapidamente antes da gente sair para o intervalo mas vou pedir que a senhora seja o mais concisa possível eu acho que as plataformas precisam de ter responsabilidade porque em todo estado de direito responde pelos seus atos cada um de nós as pessoas jurídicas também as plataformas também as redes sociais tem uma enorme presença na vida do planeta hoje de todas as pessoas do planeta com todas as consequências benéficas democráticas e maléficas inclusive com possibilidade de destruição de uma pessoa sobre outra nós sabemos que essas redes são usadas de forma nociva nós mulheres sabemos disso muito mais porque até agora se fala em discurso de ódio como se fosse a mesma coisa para homens e mulheres não é o discurso de ódio contra mulheres tem características sexistas tem características de desqualificação de desvalorização o cancelamento é feito exatamente em cima de interesses e portanto com consequências muito graves para a sociedade e também com conteúdos que as plataformas toleram não tenho nenhuma dúvida que as plataformas as redes sociais todas elas tem que ser chamadas a viver num estado de direito porque fora disso teria se criado um faroeste digital e para uma última palavra Vera se você me permite nós não queremos voltar ao tempo das diligências e portanto nós sabemos que um carro numa estrada a 160 por hora pode matar mas nós temos uma regulação por isso mesmo do uso deste instrumento vale a mesma coisa para todas as todas as todas as formas todas as possibilidades eu não quero nem o tempo da diligência nem quero um faroeste digital nós não criamos um estado de direito com todos os limites que o direito impõe para que todos possam ser livres para depois colocar nesta construção um portão de papelão que pode ser destruído e adentrado ali por qualquer pessoa para fazer o que bem entender inclusive em detrimento do todo tá certo agora sim então a gente fecha o nosso segundo bloco do Roda Viva vai para mais um breve intervalo e volta já já com mais entrevista com a ministra Carmen Luce Inovar para evoluir Bradesco aí eu lembro de especial foi em Detroit no dia anterior eu acabei fazendo a pole position eram 10 para as 2 da tarde e quando eu entrei no box devagarzinho tinha acabado de obter a pole position um mecânico meu segurando um quadro dizendo Brasil 1 França 0 que o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França eu saí do carro fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo e o meu projetista é francês os mecânicos da Renault eram todos francês bom conclusão depois do jogo eu nem fui a garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde toda pulando o carro para o dia seguinte porque eu sabia que eles iam me alugar e nem apareci na garagem só apareci um domingo cedo na pista porque o Brasil tomou pau e por uma grande felicidade a gente venceu a corrida e eu vi um brasileiro do lado de lá da cerca para trás do bandeirinha com uma bandeirinha do Brasil então foi instinto eu parei e fazia sinal para o cara que estava do outro lado da cerca ele não podia vir o bandeirinha do meu lado ele não entendia nada ele falou a bandeira mas ninguém entendia nada até que o bandeirinha olhou para mim olhou para o cara e entendeu aí o bandeirinha foi lá e trouxe a bandeira para mim e eu dei uma volta com a bandeira então foi um dia especial olha é uma coisa extremamente delicada falar sobre isso porque dá a impressão que a gente vai dizer legalizaria vai sair todo mundo abortando feito louco legalizou vamos abortar o aborto é um fato ele existe eu sei é isso mas é que acontece o seguinte o que as pessoas tem que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer você vai abortar se você eu sei lá é uma coisa muito pessoal o humor é basicamente cruel tem que ser cruel não tem que ser irreverente tem que ser do contra tem que ser do contra senão não tem graça não existe humor a favor não existe humor a favor se você se lembra dos humoristas do crocodilo lá daquela revista de humor soviética no tempo da União Soviética era uma coisa terrível eu me lembro uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos e as perguntas que o Max Nunes mandou uma das perguntas era assim dizem que um russo só morre de pé é porque ele só morre fuzilado e os caras ficaram indignados acho que trabalho nisso há muito tempo o fato de me identificar sempre com os personagens e através dessa identificação chegar mais profundamente ao público é o resultado de aptidão mesmo de eu ter nascido de eu ter desenvolvido um tipo de sensibilidade específica para o veículo eu costumo dizer que eu gosto mesmo de fazer televisão eu tenho uma sensibilidade para o veículo eu acho que não faço tão bem cinema e não tenho feito teatro também tão bem quanto faço televisão eu acho que televisão eu faço realmente muito bem aí eu lembro de especial foi em Detroit no dia anterior eu acabei fazendo a pole position eram 10 para as 2 da tarde e quando eu entrei no boxe devagarzinho tinha acabado de obter a pole position um mecânico meu segurando um quadro dizendo Brasil 1 França 0 que o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França eu saí do carro fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo e o meu projetista é francês os mecânicos da Renault eram todos francês bom, conclusão depois do jogo eu nem fui a garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde e o outro para o dia seguinte porque eu sabia que eles iam me alugar e nem apareci na garagem só apareci estamos de volta com o Roda Viva que hoje tem a honra de receber a ministra Carmen Lúcia quem vai perguntar para ela agora é a Letícia ministra no bloco anterior a gente falou muito sobre ataques sobre a questão do discurso de ódio contra mulheres e a senhora foi vítima de um deles a senhora foi alvo de ofensas misóginas e ataques nas redes sociais pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson e a filha dele a ex-deputada federal Cristiane Brasil os dois viraram recentemente réus nessa história a gente na semana passada conviveu no Brasil com dois casos que chamaram a atenção que também tem a misoginia como pano de fundo que foi da atriz Lívia Lagato também ameaçada pelo coach Tiago Schultz e também da diretora da ONG Me Too também ameaçada de morte a própria presidente Dilma na época do impeachment chegou a dizer que o seu golpe também teria sido motivado por misoginia primeiro eu queria que a senhora dissesse como a senhora lidou com essa situação dos ataques misóginos e o risco da presença da violência de gênero e da misoginia dentro da política acho que é enorme esse risco acho que há um ataque permanente às mulheres que como eu disse é diferente quando se trata de discurso de ódio contra mulheres e contra os homens e não tenho nenhuma dúvida que houve um aumento pelo menos de manifestação desses discursos contra as mulheres e de a exteriorização do preconceito contra a mulher é claro ficou muito mais patente nos últimos tempos o que não era nem esperado eu lido com isso de maneira que eu resguardo a minha condição de juíza porque Letícia se eu me deixar contaminar pelo que afirmam e você cita casos mais específicos pelo menos contra mim esses últimos casos são casos que demonstram bem que as mulheres têm sofrido esse tipo de ataque permanentemente mas eu tenho ciência de que se eu me deixar contaminar por isso eu posso inclusive fazer com que essas pessoas que atacam se sintam fortalecidas eu não sou atingida na condição de juiz e não vou deixar de julgar nada e por isso mesmo não tomo atitude de imediatamente reagir de maneira emocional porque não me é dado essa possibilidade mas eu não tenho nenhuma dúvida que eu também tenho o compromisso de fazer com que esse tipo de ataque seja devidamente denunciado não possa prevalecer e nós devemos tomar cada vez mais cuidados o índice de violência contra a mulher cresce assustadoramente de maneira perversa e hoje o que eu quero é a não violência contra todo ser humano porque eu quero que se inclua como ser humano a mulher na compreensão e no sentimento de todo mundo porque parece que todas as vezes que a gente fala disso parece que eu estou falando de o homem ser diferente sempre sobrevalorizado e eu ter de provar que a minha humanidade me iguala a ele não eu quero que se reconheça que nós todos somos humanamente igualmente dignos isto não é um dado que a gente possa considerar como já tendo sido sensibilizado por todas as pessoas dessa humanidade que nós vivemos não é a violência contra a mulher é depreciada a violência contra a mulher é tratada como ainda grandemente a culpada é ela basta ver que é isso ou a mulher é submissa ou quando não há nada para falar sobre ela desqualifica-se como eu disse com todo tipo de desqualificação sexista quando não tem mais nada para falar é louca então eu não tenho dúvida que nós precisamos de ter hoje um grande movimento continuar não movimento de mulheres mas mulheres em movimento para termos os direitos de viver em paz de viver sem ter que ser o tempo todo acusadas atormentadas violentadas e mortas por sermos o que somos mulheres ministra vou mudar um pouco de assunto a senhora citou no começo do programa se um extraterrestre ou um estrangeiro enfim não me lembro exatamente mas se essa mesma pessoa que a senhora citou no início chegasse aqui agora como que a senhora explicaria o que aconteceu no país para ter surgido o que virou o ministro Alexandre de Moraes que a gente vê hoje com diversos apoios mas também com críticas e queria saber se a senhora vê excessos e problemas nas decisões que ele vem tomando desde então ministro Alexandre de Moraes presidiu as eleições no ano passado é um ministro competente um ministro dedicado um ministro extremamente voltado ao trabalho presidiram a eleição e no período presidencial e no período eleitoral desculpe sempre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem uma proeminência específica todo período eleitoral é assim nas eleições gerais muito mais e em eleições tão conturbadas com tantos casos denunciados de violência de toda forma com as novidades das redes sociais atuando de maneira extremamente brusca muito contundente uma sociedade marcada por isso claro que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral teria o destaque que teve e também acho que como consequência disso há os que gostam muito dele e os que não gostam de jeito nenhum isso faz parte da vida de todo juiz eu sempre lembro que quem perde uma decisão judicial reclama quem ganha acha que é o doutor magistrado mas isto num clima de violência de emocionalidade como nós tivemos no período eleitoral de maneira exacerbada o ano passado faz com que aquele que é o presidente que preside as eleições e que está à frente portanto da justiça eleitoral brasileira tenha um destaque como ele teve e ele é muito dedicado ele é muito apegado a essas condições ao desempenho que ele precisa de ter portanto eu não vejo esses excessos do ministro Alexandre até porque qualquer ato dele é questionado perante o colegiado ministra a senhora realmente o que nós temos aqui é um momento realmente grave a senhora se ateve a questão do eleitoral mas o ministro Alexandre preside o inquérito no Supremo que é um inquérito diferente de quase todos os outros que lhe foi dado para ser relator pelo ministro Toffoli enquanto presidente escolhido por ele e que nunca se encerrou desde então já vai há muitos anos nessa questão dos atos perpetrados aí contra os três poderes ele também relata e também decide toda a questão sobre as prisões etc eu vou na mesma linha da Camila porque era uma pergunta que eu já tinha a senhora se ressente do fato de que o ministro deveria jogar mais com o plenário ele deveria submeter mais as decisões desses casos que são sensíveis que são polêmicos ao plenário até para referendar as suas próprias decisões evitar que ele seja acusado de dar decisões monocráticas Vera primeiro sobre o inquérito especificamente você diz ele se alonga e não acaba há inquéritos inclusive em todos os outros gabinetes que também e que não tem nem a dimensão que tem esse aí por causa do número de atos que foram por conexão se vinculando que também não terminaram que começaram muito antes de 2019 e não terminaram até agora então é preciso que a gente veja isso com algum cuidado esse tem um destaque específico como você bem disse porque na origem ele foi questionado e ele levou essas decisões para o referendo do plenário quanto aos atos a esse inquérito dos atos dos chamados atos antidemocráticos a distribuição foi feita por sorteio sim a distribuição livre que a gente chama e foi para ele como ele já era presidente do tribunal superior eleitoral e ele além disso tinha outro inquérito veio esse tipo de questionamento mas todos os atos mais significativos e principalmente aqueles que pela legislação e pelo regimento demandam o referendo do colegiado foram levados ao plenário ao plenário virtual inclusive para ser mais rápido foram levados as decisões a que você se refere são decisões que pela lei pelo regimento são mesmo monocráticas que são aquelas que a gente chama de interlocutórias então neste caso específico realmente não o que se pode questionar o que se pode ou o que se questiona quando se questiona de ele tomar essas decisões o inquérito está sob a relatoria dele aqueles que questionam em geral recorrem o recurso é do colegiado ministra ministra eu vou pegar carona aqui também na pergunta das meninas mas já tem muita gente dizendo que Alexandre de Moraes pode até repetir o que aconteceu lá com Sérgio Moro o que a gente tem vamos fazer uma memória rápida aqui Sérgio Moro quando começou a Lava Jato ele era muito aplaudido todo mundo o Supremo inclusive referendou várias das decisões dele e depois veio a questão lá da liberação do presidente Lula enfim a vida de Sérgio Moro mudou ele passou de super aplaudido para inclusive teve até foi até punido ali pelo Supremo de uma certa forma como é que a senhora vê porque já tem gente dizendo que Alexandre de Moraes está abusando das prisões de manter ali muita gente presa como é que a senhora vê essa questão que o Sérgio Moro também foi acusado disso a senhora faz algum paralelo entre os dois é possível fazer esse paralelo ou as pessoas que fazem esse paralelo também estão aí exagerando eu não posso fazer o paralelo por uma razão simples o primeiro caso do Sérgio Moro era um juiz de primeira instância e portanto decidia monocraticamente e só o recurso chegava na instância superior no Tribunal Regional Federal da quarta região o ministro Alexandre de Moraes é membro de um colegiado portanto ainda que uma decisão seja monocrática e nós todos damos decisões monocráticas quando a lei determina nos casos previstos regimentalmente ainda assim ele é parte de um colegiado e por isso mesmo precisa de levar o referendo portanto aqui não há como eu fazer um paralelo no primeiro caso era um juiz que a gente diz singular e no outro caso é um integrante de um colegiado a premissa está equivocada você pode dizer que essas decisões interlocutórias são dadas monocraticamente porque por lei o juiz de um tribunal de justiça o desembargador do tribunal de justiça o desembargador de um tribunal regional federal o ministro dos tribunais superiores todos eles conduzem do mesmo jeito todos os inquéritos então esse paralelo não pode ser feito por essa razão um é juiz singular o outro é um membro de um tribunal tanto que já já vieram vários habeas corpus que foram examinados e que contra eventuais decisões dele e que não vão pra ele até porque ele é o que a gente chama de impetrado aquele contra quem se insurge e são examinados pelos outros ministros imediatamente até porque habeas corpus como se sabe tem preferência de julgamento ministra é só pra pegar um gancho aqui rapidinho tem muita gente que fala que o fato de a pgr ter sido omissa durante esse período fez com que surgisse alexandre de moraiz a senhora concorda com isso? não, o ministro ministro Alexandre de moraiz como eu disse é um grande ministro é um integrante do supremo mas a pgr foi omissa essa na verdade é a pergunta e não é paralelo do supremo tribunal federal sim, mas o papel dela é diferente do nosso Camila o papel do do ministério público portanto do procurador geral da república é de órgão que tem o papel a função de acusação se for o caso denúncia se for o caso investigação quando é o caso não é o papel do poder judiciário? certo não há como você imaginar que no estado estou dizendo o estado brasileiro o estado nacional que que é como um corpo de um de nós o fígado não funciona mas aí o estômago faz função dupla? não, gente um órgão não funciona e aí há uma omissão e uma falha ali a gente fala no corpo administrativo no corpo do estado pois é isso criada a imagem e semelhança do homem cada um tem a sua função e uma não substitui ah, o estômago da pessoa é ótimo que pena o coração dele parou por isso então eu vou usar a voz aqui pra dar uma pausa vamos gostei dessa analogia vou passar adotar na minha casa a gente vai pro intervalo e volta já já com a pergunta da Luiz e da Mariana inovar para evoluir Bradesco aí eu lembro de especial foi em Detroit no dia anterior eu acabei fazendo a pole position eram 10 para as 2 da tarde e quando eu entrei no box devagarzinho tinha acabado de obter a pole position um mecânico meu segurando um quadro dizendo Brasil 1, França 0 que é o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França eu saí do carro fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo e o meu projetista é francês os mecânicos da Renault eram todos francês bom, conclusão depois do jogo eu nem fui a garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde e todo o dia seguinte porque eu sabia que eles iam me alugar e nem apareci na garagem só apareci no domingo cedo na pista porque o Brasil tomou pau e por uma grande felicidade a gente venceu a corrida e eu vi um brasileiro do lado de lá da cerca para trás das bandeirinhas com uma bandeirinha do Brasil então foi instinto eu parei e fazia sinal para o cara que está do outro lado não podia vir o bandeirinha do meu lado ele não entendia nada mas ninguém entendia nada até que o bandeirinha olhou para mim olhou para o cara e entendeu aí o bandeirinha foi lá e trouxe a bandeira para mim e eu dei uma volta com a bandeira então foi um dia especial olha, é uma coisa extremamente delicada falar sobre isso porque dá a impressão que a gente vai dizer legalizaria vai sair todo mundo abortando feito louco legalizou vamos abortar o aborto é um fato dele existe eu sei é isso mas é que acontece o seguinte o que as pessoas tem que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer você vai abortar se você sei lá é uma coisa muito pessoal humor é basicamente cruel tem que ser cruel? não tem que ser irreverente tem que ser do contra tem que ser do contra senão não tem graça não existe humor a favor não existe humor a favor se você se lembra dos humoristas do crocodilo lá daquela revista de humor soviética no tempo da União Soviética era uma coisa terrível eu me lembro uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos e as perguntas que o Max Nunes mandou uma das perguntas era assim dizem que um russo só morre de pé é porque ele só morre fuzilado e os caras ficaram indignados acho que trabalho nisso há muito tempo o fato de me identificar sempre com os personagens e através dessa identificação chegar mais profundamente ao público é o resultado de aptidão mesmo de eu ter nascido de eu ter desenvolvido um tipo de sensibilidade específica para o veículo eu costumo dizer que eu gosto mesmo de fazer televisão eu tenho uma sensibilidade para o veículo eu acho que não faço tão bem cinema e não tenho feito teatro também tão bem quanto faço televisão eu acho que televisão eu faço realmente muito bem aí eu lembro de especial foi em Detroit no dia anterior eu acabei fazendo a pole position eram 10 para as 2 da tarde e quando eu entrei no box devagarzinho tinha acabado de obter a pole position um mecânico meu segurando um quadro dizendo Brasil 1, França 0 que é o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França eu saí do carro fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo e o meu projetista é francês os mecânicos da Renault eram tudo francês bom conclusão depois do jogo eu nem fui a garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde toda para o dia seguinte porque eu sabia que eles iam me alugar estamos de volta a entrevista está quentíssima quem vai perguntar agora é a Mariana Muniz e depois a Luísa Mati ministra aproveitando a sua última resposta a Camila ao longo de 2021 a senhora deu também alguns despachos ali cobrando a PGR alguns posicionamentos uma ação em determinados inquéritos e petições que a senhora estava presidindo houve omissão da PGR no governo Jair Bolsonaro? no governo eu não sei porque eu não era parte do governo você pode me perguntar nos processos que estavam sob a minha jurisdição ele atuou e como eu disse no que ele pediu arquivamento e por exemplo agora que eu a despeito do pedido dele eu mandei baixar para a solução pela primeira instância ele agravou e eu estou levando para o colegiado então se você me perguntar o desempenho da Procuradoria-Geral da República que também é um órgão que tem outros eu acho que ele fez de acordo com o que ele achou não acho nem que é que não tenha se omitido no sentido do não fazer ele deu os pareceres segundo o que lhe parecia agora claro parecer é sempre a manifestação dele segundo o que lhe parece mas apenas para explicar uma coisa Mariana é que nós temos um processo que é o seguinte um procurador ou um promotor na primeira instância quando ele por exemplo pede o arquivamento ele se o juiz não concordar o juiz manda que a chefia dele o Procurador-Geral de Justiça ou a instância superior da Procuradoria da República se manifeste também mas quando se tem o Supremo e a Procuradoria Geral da República que é quem atua no Supremo você tem um órgão monocrático de novo uma pessoa que atua sozinho então o Supremo sempre entendeu que quando ele fala que ele não tem elementos para denunciar esse arquivamento é automático só ele pode denunciar nós não atuamos de ofício quer dizer nós não atuamos segundo a nossa compreensão nós somos acionados para alguma coisa então o que talvez é preciso saber é quando um Procurador-Geral da República e daqui eu estou propondo uma reflexão sobre isso e eventual modificação legislativa quando um Procurador-Geral da República afirma que não tem elementos e o Supremo Tribunal por exemplo disser que acha que ainda há o que investigar é caso de se abrir um espaço para que isso possa ser revista por um órgão colegiado por exemplo dentro da Procuradoria-Geral da República hoje não existe esse espaço essa foi uma construção mas nós já tivemos nas décadas de 60 e 70 só o Procurador-Geral da República poderia levar a uma representação ao Supremo sobre a inconstitucionalidade de uma lei quando o Procurador-Geral não levava o Supremo também não podia fazer nada e eu estou aqui fazendo um paralelo sobre essa questão que você coloca que é basicamente sobre inquéritos contra o Presidente da República e era isso que acontecia o Procurador-Geral não levava tanto que sobre liberdade de imprensa nós tivemos um caso que é um caso famoso de um então MDB impetrou o mandato de segurança no Supremo dizendo o Procurador-Geral da República foi acionado para trazer aqui a questão da censura prévia de jornais e periódicos e ele entendeu que não havia nada de inconstitucional em gavetor e ele não é juiz ele é só o Procurador-Geral da República quem julga é o Supremo o Supremo julgou aquele mandato de segurança e por maioria entendeu que a lei não permitia que o Supremo agisse a despeito da atuação do Procurador-Geral e que o Procurador-Geral podia portanto não levar ao Supremo a questão e essa questão não chegaria ao Supremo naquela naquela sessão que é célebre por causa do tema que é candente um ministro Adalto Lúcio Cardoso renunciou ao cargo de ministro do Supremo dizendo se é isso que é o Supremo também não quero mais fazer parte aqui porque então o Supremo não é a última palavra então por causa disso na Constituição de 1988 ampliou-se o leque daqueles que podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade a ação declaratória questionar a validade das leis partidos políticos governadores de estados associações nacionais confederações sindicais todas a mesa da assembleia mesa mesas das assembleias mesa da câmara mesa do senado todos eles podem questionar inconstitucionalidade ou não das leis para suprir isso eu acho que talvez seja caso de a gente também questionar uma vez que o procurador-geral da república dizendo que o caso é de arquivamento que ele não vai denunciar e não tem elementos para isso o assunto acaba se fosse em primeira instância seria diferente no caso do Supremo pela jurisprudência firmada não é Luiz ministro eu queria voltar um pouquinho na questão do 8 de janeiro para uma questão mais de como o Supremo vai se preparar e se é possível o Supremo julgar tantos casos são agora mais de 900 pessoas já denunciadas pela procuradoria-geral da república a título de comparação o julgamento do mensalão com 40 réus levou ali mais de um ano acho que quase dois para ser concluído queria saber se a senhora acha que o Supremo tem estrutura para assumir todos esses casos que vão ser muitos a respeito do mesmo tema tem sim como eu disse não sei quantos casos seguir não até porque a fase é de investigação de instrução dos processos já que já houve a denúncia mas é o caso agora de continuidade acho que tem até porque como eu disse antes o Supremo tem hoje milhares de condições na sua tecnologia de informática nas condições de poder levar isso ao colegiado de forma muito mais célere muito mais rápida do que se tinha por exemplo nas décadas na primeira e segunda década deste século acho que há condições hoje nós temos uma formulação de gabinetes que permite permitem inclusive o adensamento o maior volume de soluções que são dadas de maneira muito mais rápida por causa dessas tecnologias então eu acho que o Supremo tem condições sim de fazer e fazer os julgamentos e já se afirmou que a competência aliás o Procurador-Geral da República pediu exatamente a permanência desses casos no Supremo Tribunal Federal quando o Poder Judiciário precisa de dar a resposta ele tem que modificar-se alterar-se para dar a resposta necessária à sociedade a gente não tem muito o que perguntar se pode ou não tem que se não puder com a atual estrutura mudar a estrutura para dar conta exatamente do que é a sua função eu vou passar para a Letícia mas só para a gente encerrar esse caso eu queria saber se a senhora acha que os atos de 8 de janeiro se configuram como terrorismo doméstico e se isso vai acabar sendo um tema sobre o qual o Supremo vai ter que se debruçar e se a lei deveria ser alterada para deixar mais clara a tipificação de terrorismo e as penas para isso ministra até agora o que nós temos é a referência na emenda da decisão que foi tomada do ministro Alexandre de Moraes que os atos teriam natureza de terrorismo mas não no sentido de uma tipificação fechada como você se refere exatamente Vera então eu só vou poder verificar se é possível que a gente configure esses atos antidemocráticos com essas características nos termos que a lei estabelece porque nós temos que fazer exatamente o que a lei e nos limites que a lei fixa então não tenho dúvida que é só em cada caso concreto que nós vamos verificar isso quanto a possibilidade de a lei ser mudada ser alterada ou a necessidade disso acontecer eu sempre acho que quando há dúvidas na legislação especialmente em termos de legislação penal que define com rigor os limites da atuação do juiz do investigador do ministério público quanto melhor mais clara for a lei mais segurança terá todo mundo tanto o cidadão quanto o julgador Letícia Ministra queria mudar um pouquinho o assunto aqui mas trazer uma pauta que está aí nos últimos tempos aqui no país que é o da intolerância religiosa e do preconceito religioso a Constituição Brasileira assegura o direito à liberdade religiosa no Brasil mas isso não é uma realidade ainda os números aqui do Disque 100 mostraram no ano passado um aumento a gente passou de mais de 1.200 denúncias e a senhora fez uma pontuação importante numa sessão no ano passado no STF deixando bem claro que evangélicos católicos não sofrem perseguição religiosa isso logo após a fala do ministro André Mendonça que diz que entendia o que era aquilo porque tinha passado pelo preconceito ele é evangélico queria que a senhora falasse um pouco o quanto é importante a gente reforçar isso porque sabemos que as religiões e matrizes africanas Umbanda e Candomblé são as principais perseguidas e como é que a gente vai conseguir fazer valer esse direito que a própria Constituição nos assegura nos assegura acho que nós estamos trabalhando exatamente nesse sentido de cada vez mais tornar clara que a liberdade religiosa precisa de ser assegurada essa sim um espaço de manifestação de liberdade e que num estado laico não é possível se admitir que alguém se ache tão melhor que o outro que o outro possa ter destruído o que é o seu templo o que é o seu espaço de rituais enquanto outros até se abrigam em templos porque seriam mais toleráveis acho que a intolerância de qualquer natureza precisa de ser devidamente tolida a Constituição brasileira acolhe isso e eu acho que é preciso talvez cada vez mais a gente falar sobre isso e manifestar a anuência a que a gente preste todo tipo de reverência e respeito a esta liberdade você sabe que um grande autor alemão dizia que o Estado existe o direito existe tentando lidar com três forças que dominam o ser humano a fé o poder e a paixão e a manifestação da fé é exatamente o que faz com que cada vez mais a gente tenha a certeza de que esta mistura de confiança de crença de possibilidade de ter os seus rituais é um respeito também à dignidade humana que isso compõe o patrimônio do que é a pessoa pergunta para você o que você é eu sou umbandista eu sou católica eu sou e ninguém duvida que isto é da sua essência portanto é um desrespeito à essência de cada um eu acho que realmente isso compõe essa estrutura que você mencionou anteriormente de intolerância racial e de onde vem exatamente essas religiões da nossa formação do que nós somos nós somos exatamente caudatários de entre outros daqueles que sempre aderiram a essas religiões e que tem nelas a sua forma de ver e de viver também a sua vida religiosa portanto eu acho que é da maior importância não colocar em segundo plano a liberdade religiosa como se isso não tivesse igual importância como outras liberdades que nós precisamos de garantir que seja tido eu acho o ser humano hoje muito pouco livre e eu temo muito pelos mais jovens que acabam recebendo essas influências preconceituosas e que as mantêm e falo muito em sala de aula exatamente sobre isso a dificuldade que a gente tem não é de tolerar no sentido de suportar que o outro exista é de acolher a minha geração cantou muito na década de 80 uma música que fazia muito sucesso perto principalmente da constituinte você me abre seus braços e a gente faz um país eu acho que essa falta que faz a gente ser capaz de abrir mesmo os braços como a forma de dizer que abriu o coração para o outro a liberdade religiosa é isso pode ser que o meu Deus não seja o seu ou que eu não pense Deus da mesma forma ou até nem pense Deus mas você é o meu irmão e em Deus seja lá qual for ele ou até sem que você acredite num dele somos continuamos sendo no nosso caso aqui nessa roda irmãs é isso que bonito com isso a gente fecha o quarto bloco vai para um intervalo e volta já já com o encerramento da nossa entrevista com a ministra Carmen Lúcia não sai daí Inovar para evoluir Bradesco aí eu lembro de especial foi em Detroit no dia anterior eu acabei fazendo a pole position eram 10 para as 2 da tarde e quando eu entrei no box devagarzinho tinha acabado de obter a pole position um mecânico meu segurando um quadro dizendo Brasil 1 França 0 que é o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França eu saí do carro fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo e o meu projetista é francês os mecânicos da Renault eram todos francês bom conclusão depois do jogo eu nem fui a garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde toda para o dia seguinte porque eu sabia que eles iam me alugar e nem apareci na garagem só apareci no domingo cedo na pista porque o Brasil tomou pau e por uma grande felicidade a gente venceu a corrida e eu vi um brasileiro do lado de lá da cerca para trás das bandeirinhas com uma bandeirinha do Brasil então foi instinto eu parei e fazia sinal para o cara que está do outro lado não podia vir o bandeirinha do meu lado não entendia nada mas ninguém entendia nada até que o bandeirinha olhou para mim olhou para o cara e entendeu aí o bandeirinha foi lá e trouxe a bandeira para mim e eu dei uma volta com a bandeira então foi um dia especial olha é uma coisa extremamente delicada falar sobre isso porque dá a impressão que a gente vai dizer legalizaria vai sair todo mundo abortando feito louco legalizou vamos abortar o aborto é um fato dele existe eu sei é isso mas é que acontece o seguinte o que as pessoas tem que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer você vai abortar se você eu sei lá é uma coisa muito pessoal humor é basicamente cruel tem que ser cruel não tem que ser irreverente tem que ser do contra tem que ser do contra senão não tem graça não existe humor a favor não existe humor a favor se você se lembra dos humoristas do crocodilo lá daquela revista de humor soviética no tempo da união soviética era uma coisa terrível eu me lembro uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos e as perguntas que o Max Nunes mandou uma das perguntas era assim dizem que um russo só morre de pé é porque ele só morre fuzilado e os caras ficaram indignados acho que trabalho nisso há muito tempo o fato de me identificar sempre com os personagens e através dessa identificação chegar mais profundamente ao público é o resultado de um de aptidão mesmo de eu ter nascido de eu ter desenvolvido um tipo de sensibilidade específica para o veículo eu costumo dizer que eu gosto mesmo de fazer televisão eu tenho uma sensibilidade para o veículo eu acho que não faço tão bem cinema e não tenho feito teatro também tão bem quanto faço televisão estamos de volta para o último bloco da entrevista com a ministra Carmen Lúcia ministra nos últimos anos o Supremo funcionou como uma barreira de contenção para a tentativa de retrocessos em muitas áreas relativas aos direitos humanos então no meio ambiente foi assim na questão dos povos indígenas também na questão dos decretos de armas muitas vezes o Supremo se colocou como um anteparo mas muitas vezes a gente viu essas decisões não serem cumpridas decisões de que era preciso voltar atrás em questões ambientais que foram sob sua relatoria e ficaram conhecidas como pacote verde as decisões em relação aos Yanomamis a gente viu também que não foram cumpridas eu queria saber se a senhora acha que o Supremo tem como fiscalizar na ponta o cumprimento das suas decisões ou deveria ter como e ainda concernente a essa pauta quando a corte vai se debruçar sobre a questão da demarcação das terras indígenas eu acho que com relação a decisão do Supremo nós vivemos num estado de direito no qual a decisão judicial se cumpre pode se criticar pode se não gostar mas se cumpre esta é a regra no estado de direito o direito está posto questionado o juiz julga e a quem se dirige o julgamento tem que cumprir o não cumprimento acarreta a responsabilidade nós no caso do meio ambiente é houve retrocesso eu considerei estado de coisas inconstitucional o julgamento não foi finalizado porque houve vista dos autos e a semana passada no final da semana passada o ministro Jorge Messias da Advocacia Geral da União inclusive já me apresentou uma petição sobre alguns atos que já foram adotados no novo governo e que cumprem portanto para a superação desse estado e deve ser portanto agora retomado o julgamento já com esse novo quadro a pergunta que você me faz Vera se deveria o Supremo seguir a execução do que é decidido do que é julgado a gente segue a gente recebe o retorno quando é julgado seja no caso pessoal seja no caso geral como é este de casos específicos dos indígenas mas o não cumprimento reitera exatamente isso que há aqueles que resolveram que não poderiam julgar mas para isso o direito tem as soluções que é impor o cumprimento de imediato com a responsabilização acho que o que a gente espera é que não se tenha casos em que se deixe de cumprir decisão judicial porque volto a insistir em que o descumprimento de decisão judicial provoca anarquia provoca caos provoca desconfiança da sociedade e aí já não é em relação ao órgão julgador aí é em relação ao outro ao seu vizinho contra quem você teve que entrar com uma ação judicial e depois de você ter ganho a causa não a viu cumprir para isso é preciso realmente que a gente tenha uma sociedade na qual se acredite que se estamos no estado de direito estamos todos devidamente responsáveis por esse estado de direito quanto a sua última pergunta se a demarcação de terras indígenas marco temporal a demarcação de terras indígenas e o marco temporal isso depende realmente da liberação da pauta pela presidente eu não sei quando ela colocará acho que como é um tema muito grave não deve haver demora nisso mas realmente a liberação de pauta presencial é da presidente do supremo outro tema urgente inclusive teve uma liminar que a senhora deu suspendendo os royalties do pré-sal de 23 estados que recebiam essa conta só de 2013 a 2017 foi mais de 20 bilhões de reais os estados estão esperando a decisão do supremo para saber se eles vão ter direito ou não a essa distribuição porque os estados produtores ali os estados que ficam na orla eles querem ficar só para eles São Paulo Rio Espírito Santo já tem data para votar isso a senhora acha que como o terreno de marinha é da união é possível que esses estados recebam esse dinheiro os outros estados aliás os 23 o processo como você disse está subjúdice portanto não falo sobre ele especificamente Denise mas posso dizer que ele entrou em pauta quatro vezes a retirada se deveu na última vez que ele entrou em pauta por decisão do presidente Luiz Fux a pedido de 17 governadores que fizeram a petição eles que são a Missicúria nos processos e pediram então que fosse feito um novo balizamento para que eles pudessem entrar em algum acordo e enfim fazer uma conciliação este é o típico tema de conciliação e agora ele está submetido rigorosamente a esta comissão encarregada se houver portanto um encaminhamento no sentido de uma conciliação isto se resolve desta forma pela homologação como a gente tem feito em todos os casos em que há conciliação se isto não for feito neste órgão que é uma sigla CESAL isto será levado de novo ao plenário mas a não ida até agora ao julgamento presencial é porque todas as vezes em que foi pautado desde a minha cautelar se houve a tentativa de acordo e a tentativa principalmente de alguns governadores ou de muitos governadores a última vez como eu disse foram 17 de buscar uma outra solução Certo Camila diga Mariana pode Ministra a senhora a senhora hoje integra a bancada de ministros do TSE e bom no TSE há alguns processos caminhando algumas aiges já algumas em estado avançado de processo por parte do corregedor algumas delas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro a senhora a senhora entende que há condições para que o ex-presidente se torne inelegível a senhora avalia que esses processos reúnem condições ali para que essa inelegibilidade seja declarada do ex-presidente Mariana como você mesma disse está sob a relatoria do ministro Benedito que é o corregedor geral só o relator até agora tem o acesso pleno do processo eu não poderia me manifestar portanto sobre ele peço desculpas por isso Camila Ministra como a gente falou o programa inteiro aqui o Supremo atuou de maneira a ser muito decisivo na vida política do país então várias das decisões mudaram praticamente o rumo esse foi um protagonismo desses últimos anos pelo menos os últimos oito anos enfim paralelamente a isso a gente vê a última pesquisa da Datafolha por exemplo mostra ainda uma percepção muito dividida da população em relação à imagem que o Supremo tem então 30% 31% ainda avaliam que o Supremo faz um trabalho ruim ou péssimo a senhora vê ligação entre as duas coisas e o que a senhora atribui essa percepção aqui em primeiro lugar Camila sobre a percepção estou me valendo a sua palavra que as pesquisas demonstram eu acho que em todo o mundo os supremos tribunais os tribunais constitucionais passaram a ter uma expressão e uma visibilidade muito maior esse é um fenômeno em todo o mundo até mesmo uma suprema corte americana que não permite sequer a presença da imprensa que decide de uma outra forma a portas fechadas que escolhe os seus casos e tudo tudo isso mudou no sentido não do procedimento específico interno mas mudou em termos de visibilização pela sociedade então não há nada de novo e não é realmente um caso apenas do Supremo Tribunal Federal basta ver os tribunais constitucionais europeus por exemplo que até relativamente pouco tempo também não eram conhecidos pela sociedade e hoje são amplamente conhecidos no nosso caso muito mais porque os julgamentos no Brasil são públicos e no caso do Supremo desde 2000 são tornados públicos pela TV Justiça em tempo real isso faz com que a sociedade possa seguir e ela tem seguido e segue especialmente alguns casos então eu acho que essa é uma explicação quanto a esta percepção de 30% não considerar eu tenho perguntado primeiro respeitando a crítica claro daqueles que acham que o trabalho não é bom que não é suficiente que não é eficiente mas eu precisaria de entender quais são as críticas específicas porque nós temos na Central de Cidadão por exemplo várias críticas que chegam e que são orientadas por decisões específicas em relação a casos de algumas pessoas em outros seria a própria instituição e principalmente quando se avalia por exemplo que tem a confiança do cidadão não tem ou tem mais ou tem menos e não digo isso apenas em relação ao Supremo digo em geral eu perguntaria a confiança se mede em relação a que? a quem? essas pessoas que não confiam no Supremo confiam no seu empregador? confiam na sua família? confiam no... porque senão fica difícil o Poder Judiciário Brasileiro fica difícil concluir alguma coisa sobre isso que eu digo o Poder Judiciário Brasileiro já chegou a ter mais de 80 milhões de processos em andamento se você pensar que todo processo tem em geral duas partes excluídas as ações coletivas que tem até mais interessados excluídas as ações que são um número muito menor 7 mil hoje de ações de controle abstrato no Supremo com este número de processos ajuizados em andamento não confia? ou aí se confiasse como é que seria? porque eu teria mais de 100 milhões de pessoas portanto que de uma forma ou de outra ajuizam a ação depende de uma ação entra com a reclamação trabalhista entra com o processo porque houve uma batida de carro que ele não não viu enfim para que se tenha uma conclusão sobre isso e vou voltar a dizer com todo respeito às críticas até porque a crítica é que faz com que a gente realmente se aperfeiçoe e verifique o que está errado o que não está sendo eficiente a ponto de legitimar uma confiança que se queira ter e que o poder judiciário queira ter mas apenas para dizer que para se chegar a essa conclusão examinar e aperfeiçoar a instituição seria necessário uma série de elementos que quando eu vejo essas pesquisas eu não consigo verificar eu não consigo comprovar qual é o elemento que deflagra a não confiança e a pessoa portanto entrar em juízo às vezes até eventualmente como foi dito em uma das questões a Vera falava questões que são decididas são julgadas mas ao final não tem o cumprimento nem com a destreza nem com a rapidez que se pretende ministra muito obrigada mas eu acho que nós precisamos nós do judiciário fazer essa avaliação tá certo obrigada agradeço muito a senhora por essa entrevista ministra eu que agradeço Vera mais uma vez e mais uma vez agradeço a TV Cultura por essa roda viva que tem tanto feito bem ao Brasil com espaços de reflexão e de questionamentos tão importantes muito obrigada muito obrigada a todas vocês um ótimo dia 8 de março o dia da mulher e que nós sejamos capazes de transformar para todas as mulheres brasileiras serem iguais em direitos e dignidades a todos os homens a todas as pessoas do planeta é isso agradeço também essa bancada maravilhosa que dividiu os trabalhos comigo Luisa Martins Denise Rotenburg Camila Matoso Mariana Muniz e Letícia Vidica agradeço sobretudo a você pela sua audiência semana a semana ainda estamos muito longe de alcançar a equidade de gênero na ocupação de espaços no sistema de justiça no qual os postos de comando pertencem ainda majoritariamente aos homens eles dependem de indicação dos executivos e muitas vezes de confirmação posterior dos legislativos num país em que as mulheres ainda são as maiores vítimas da desigualdade de diferentes formas de violência e violações aos seus direitos a falta dessa representatividade certamente agrava o desequilíbrio e contribui para perpetuar esse estado de coisas você fica agora com mais uma homenagem da nossa TV Cultura ao Paulo Caruso nós exibiremos o programa Ensaio que ele fez em parceria com o Inseparável Irmão Gêmeo e também cartunista Chico Caruso e na semana que vem nós seguimos com essas homenagens porque receberemos aqui no centro do Roda Viva outro ícone da charge brasileira a cartunista Laerte dentro do nosso mês da mulher eu espero você até lá Inovar para evoluir Inovar para evoluir Bradesco Inovar para evoluir Inovar para evoluir Inovar para evoluir o dia